MÚSICA MÚSICA Essa é a pegada, hein? Oi! Fiz! Em nome da Prefeitura Municipal de São Luís E Prefeito Eduardo Braz Secretaria de Cultura do Município Meu secretário Marquinhos do Alívio Toda a sua equipe Fiz! Em nome de Maio Galvão Esse é o Mojão Tamarineiro Show! Alô, Rona! Eu vou fazer o Mica Eu vou fazer o Mica E eu vou fazer o Mica Cheguei com um batalho formado pra fazer a festa Que você já sabe é sotaque de orquestra E tudo pra manter a nossa tradição E o povo brasileiro reconhece esse nosso gato Em todos os arraias é o mais procurado Pra fazer os festejos no meu maranhão Daquilo de fruta ainda a guerreira entra na folia Durante o suor com a fantasia O povo nos espera para brincar Diz! Diz! Orquestra e percussão toda afinada Lutando pra manter a passeada Onde o nosso show Eu cantei E dansei Cantei, cantei, dansei Eu cantei Junto com meu batalhão E dansei Pra pegar o mesmo aqueiro Cantei, cansei Contra o marineiro E! Essa é a pegada! E! 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 Cheguei com o batalhão Comado pra fazer a festa E você já sabe aceitar E de orquestra Ficando pra manter a nossa tradição E o povo brasileiro já conhece esse nosso gato Em todos os arraias é o mais procurado Pra fazer os festejos no meu maranhão Daquilo de fruta ainda a guerreira entra na folia Estourando o suor com a fantasia E o povo nos espera para brincar E o povo nos espera para brincar Com a fantasia Cantei, cantei, cansei Com o famarineiro Se você quiser aplaudir, a cultura agradece